Aqui quem fala é o Lucas, sou o instrutor do IBRAP, Instituto do Brasil do IAPH. Tive a honra de estar aqui hoje fazendo treinamento de primeiros socorros, voltado para o pessoal de outras áreas, que vivem sim outras realidades, mas que têm o intuito de saber como proceder em uma urgência em emergência. Como é importante saber que às vezes conceitos tão simples assim e práticos de realizar pode salvar a vida de muita gente. Eu sempre quis fazer um curso de primeiros socorros porque eu sempre tive vontade de estar preparado para dar assistência à minha família. Quando acontecesse alguma situação onde algum deles se machucasse, precisasse de uma assistência imediata e eu estivesse preparado para dar essa assistência. E então surgiu essa oportunidade de aprender esses procedimentos e tem sido muito bom. E não somente isso, mas ensinar os meus filhos, a minha esposa, para que a gente possa cuidar uns dos outros. E não somente da família em si, mas daqueles que tenham essa necessidade de assistência de primeiros socorros. Foi um dia proveitoso, a gente trocou muita ideia aqui interessante. Fizemos algumas práticas, algumas atividades com relação a algumas possibilidades mais corriqueiras e saímos aqui agora satisfeitos com essa prova. Recomendo para todo mundo, é extremamente importante um curso de primeiros socorros para toda a família. Recomendo para todo mundo, é extremamente importante um curso de primeiros socorros. Legenda Adriana Zanotto